Poema de Albano Souza Fala de Mansinho e onde busco a tua mão Acordando o meu sonho Faz de ti minha fantasia Ateando a minha alma Com que escrevo esta poesia Caminhas coberto com um véu Feito do mais puro cetim Não és cardo, não és rosa És odor de perfumado alecrim Que aromatiza a minha senda E que respiro em elevo E desperta a minha pena O espírito com que escrevo Fazendo dos teus dias Momentos vestidos de luz Que me alegram, que me encantam Me ensandece e seduz Porém, se amanhã Sozinho na tarde fria E em queda Não cantares E brotar a saudade amargurada Qual ave suicida Que nasceu E em picado voo-se e arremessa Deixa pousar E adormece-a Dentro do teu silêncio leve Acaricia-a como Tu sabes fazer Como se fosse A tua amada Agasalhando o seu corpo Com uma luz Cativante e bela De Albano Sousa Recitado por Manuel Jorge